Record TV Brasília, 35 anos, estamos em festa e Guilherme Portanova conta pra você um pouco da nossa história. Nós temos funcionários que trabalham aqui há décadas, você vai conhecer alguns e perceber que desde o início a Record TV Brasília mantém o compromisso de levar informação de credibilidade ao DF e a região do entorno. Vejam só! Estamos numa semana muito importante, cheia de motivos pra comemorar e eu quero contar uma história relevante pra você. É uma história que tem a ver com comunicação, mas tem muito mais a ver ainda com Brasília. Vamos lá naquele prédio? Aqui na Record a gente costuma dizer que cada um dos trabalhadores é uma peça pra completar um grande quebra-cabeças onde nada pode faltar. O resultado dessa montagem são mais de 7 horas de programação todos os dias pra você. Olá, você ligado na nossa programação? Por falar em peça, eu quero que vocês conheçam essa aqui, é o Noleto. Noleto que é auxiliar das reportagens, das equipes de reportagem e já foi chefe do transporte, Noleto. Tudo bem? Quanto tempo de casa? 27 anos. Quantos carros tinham quando você era chefe de transporte? Era 4 carros. 4 carros. Que carro que eram? Era 4 Paraty, daquelas quadradas. Ah, é? E elas que saiam pra rua, né? Eu fiquei sabendo que nessa época tinha repórter que não queria sair num outro carro que tinha antes. Qual era o carro que tinha? Era Kombi. Por que o pessoal não queria sair de Kombi? Tinha um repórter aí que não gostava de sair, né? Reclamava com você? Exatamente. Muita história pra contar. Muita história pra contar. A Record tá fazendo 35 anos e, claro, que a empresa em si tá de parabéns. Você também por esses 27, pela simpatia e pelo que você fez até hoje. Um grande abraço, viu? Grande. Obrigado. Valeu. Gente, é só uma ou são algumas das histórias. Tem muito mais. Vamos lá. Vamos atrás. Nosso caso de amor com Brasília começa em 1992, quando a Record São Paulo adquiriu a TV Capital, Canal 8. Nascia ali a Record TV Brasília. Em 1997, a emissora deixa a estrutura antiga e passa a funcionar no setor de rádio e TV Sul. De lá pra cá, nossa capital passou por muitas mudanças. Viveu muitos momentos marcantes. Qual é o programa que sempre pensa no povo e que... Em 2007, um salto na programação com a estreia do Balanço Geral, sob o comando do Henrique Chaves. A partir de agora, o DF no ar sempre foi imagem... E no ano seguinte, surgiu o DF no ar, com Luiz Fara Monteiro. De lá pra cá, houve muita mudança tecnológica. Mas o espírito do time continua o mesmo. Todo mundo sabe que pra gente ficar decente, ou maravilhoso, depende da pessoa, né? No vídeo, a gente depende dessa turma aqui, ó. Maquiagem e figurino. Dani, é com você que eu quero conversar. Qual é a... Por que que é bom trabalhar na Record? Qual é o melhor aspecto da empresa pra trabalhar? A equipe, né? É assim, que eu gosto muito da... Por exemplo, a nossa equipe, a união, né? E quando a gente serve, ao mesmo tempo, a gente aprende muita coisa. E tem nos ensinado a cada dia, né? Com o pessoal, os apresentadores. Então, a equipe toda. Agora, parando de falar em termos mais institucionais, eu quero saber o seguinte. Só entre nós, ninguém tá gravando. Quem é o mais chato pra vestir e pra maquiar aqui, que você conhece? Pra vestir. É o Henrique que tá aí atrás de você, não? Não. Não, nenhum deles. É, ninguém reclama com você, não? Só eu que reclamo, então? Não, você também não reclama, não. Obrigado, Dani. Um detalhe que não contei é que fazer jornalismo diário não é exato como uma ciência, né? Mas quase como uma arte. A arte da adaptação. Estamos no segundo andar. Aqui já foi a redação do jornalismo. Agora tá em reforma porque vai ser a minha futura sala. Vai ter o furô, o buffet, a sala VIP, a antissala, várias secretárias. Não, tô brincando. Sonho meu. Aqui vai ser a nova redação. O projeto já foi todo desenhado. Tá maravilhoso, mas é mantido como segredo. As sete chaves. Ninguém pode ver. Pouquíssimas pessoas sabem o que essa obra vai virar daqui a uns meses. Bom, enquanto o trabalho aqui continua, e o pessoal quebrando tudo e reconstruindo a redação, com toda a tecnologia pra gente, a redação foi transferida pro sexto andar. Eu vou pra lá e você vai comigo. Vamos lá. Olha, a minha recorque começou há 20 anos. Eu não comecei no jornalismo, né? Então, assim, eu não tenho 20 anos de jornalismo. Na verdade, eu trabalhava, fui contratada pra trabalhar na parte administrativa da TV. Eu lembro que eu já tinha uma paixão pelo jornalismo. Eu era apaixonada, sempre gostei. E eu fiz a faculdade, me formei. Quando eu recebi a oportunidade pra implementar, na época, o DF Record. Foi a realização do chão. Comecei, então, ali como produtora, crunga. Mas é assim mesmo. A gente vai aprendendo e tá aprendendo o tempo todo. São 20 anos de aprendizado, sem dúvida nenhuma. Gente, se nesse aniversário a gente tá correndo pra contar histórias da Record TV Brasília, agora eu vou apelar. Agora nós vamos partir pra ignorância. Com vocês, seu Memé Esmeraldino tem uma história espetacular que eu não consegui entender até hoje. Mas hoje eu vou conseguir conversar com ele, vou entender. Memé, que história é essa de que você tem mais tempo de Record TV Brasília do que a Record TV Brasília? Quando a Record veio pra Brasília, então eu já existia na capital. Então é por isso que eu sou mais velho do que a própria Record, né? Aqui em Brasília. Impressionante. Se a Record não tem 40 anos aqui, por que o Memé tem 40 anos? Você tem 40 anos de TV. De TV. Aí eu falo, não, mas é porque quando a Record comprou, comprou de porteira fechada. Eu já existia, né? Qual é a sua matrícula, o crachá? É 16. 16. Como é que foi a adaptação da troca da capital pra Record TV Brasília? É, foi, foi, se adaptou porque foi trocando os poucos, foi mudando os poucos, foi modernizando, né? Então aí foi muito, muito fácil ter de se adaptar. É uma história muito bonita, né? De muita conquista, de muita coragem, audácia, dedicação, superação. Desses 35 anos, eu tô 16 anos na casa e vi crescendo, né? Foi uma coisa que eu acreditei, eu sabia de alguns detalhes, de alguns programas, de alguns perfis, de algumas abordagens. Então eu lembro desde quando a gente começou a sair aqui da cadeira, né? Do nosso balcão, indo junto à população. É, sentir, cara, aquele calor, sabe? Isso fez muito bem pra gente. Ao longo desses 35 anos de Record TV Brasília, eu acho que esse tem sido o principal objetivo, sem dúvida nenhuma, chegar até quem tá em casa, de forma clara. A gente trabalha em função do telespectador, pra entregar um bom serviço, pra entregar uma boa informação, uma informação de credibilidade, de qualidade. Isso é fundamental. Acho que essa preocupação é número um no jornalismo da Record. Eu amo a Record, porque a Record tem a programação séria, não tem programação que a família não possa assistir. Eu assisto a programação da Record de manhã, de tarde e de noite. E principalmente os jornais, que são maravilhosos. Record só subindo, parabéns, Record. Pelo 35 anos, parabéns, só subindo, Record. É só subindo e não para de subir. É isso aí, é só subindo e não para de subir. 35 anos, tô na casa também há 16 anos. Muito feliz, né, com essa missão. Comandar ao lado de vocês o programa mais popular dessa cidade. Uma grande caminhada, muitas pontes construídas, né, muitas, muito, muito trabalho, muita responsabilidade, ao lado de todo esse timaço, esse timaço que a Record TV Brasília tem. E trabalha e trabalha muito pra você, morador do DF e também da região do entorno. Parabéns, Record! Record, TV Brasília.